Esse seu cuidado, esse seu pudor, a gente nota em quase tudo que você faz, um escrutínio muito severo a seu próprio respeito. Será que eu sou capaz? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu estudei para ser atriz o suficiente? E você tem um momento na sua carreira que você não faz questão de esconder, em que isso pegou muito pesado porque você recebeu críticas muito duras, que foi numa das suas estreias, que foi a primeira Helena Negra do Manuel Carlos. Você fala que você mergulhou muito profundamente numa tristeza que durou uns dois anos. Como foi esse momento? O que te fez sair dessa tristeza? E quando você olha para trás, você é mais generosa, menos severa com aquela Thaís Helena? Totalmente menos severa, totalmente. No momento eu estava ali num... Num maria movediça, sabe? Num limbo, assim. Sabe o que é, Vera? Eu tinha muita expectativa. Então, o tamanho da parte minha e dos outros e de tudo. A partir do momento que eu estava ali, protagonista da novela 18, uma Helena do Manuel Carlos, uma personagem meio fetiche, né? Eu achava que ali eu ia resolver o problema das mulheres brasileiras. Assim, essa novela dando certo acabou. Sabe? Eu, como essa protagonista negra dando certo, vão vir várias protagonistas negras. Entendeu? Eu jurava que era isso, que era a chave da mudança. E não foi. Então, o tamanho da minha expectativa foi o tamanho da minha frustração. E ela foi gigante. E eu tive críticas muito severas. E muitas críticas muito severas muitos dias, durante muito tempo. E novela 18 é igual Copa do Mundo, cara. Todo mundo é técnico. É isso. Eu fiquei tão chateada porque se espalhava na rua. Eu estava uma vez tomando sorvete com a minha melhor amiga de infância, com a Paulinha, do Meyer. E passou uma mulher vinda da praia. Eu estava em Ipanema. Ela virou para mim. Posso falar com você? Eu falei, claro, pode. Quando você falar o seu texto, pensa no que você está falando. Não, minha senhora. Não penso, não. Imagina. Eu já estava numa merda que faz gosto, gente. Pode falar merda? Pode. Eu já estava muito abalada emocionalmente. Vinha uma pessoa da rua. E não era uma, não. Várias pessoas falavam isso. Então, eu fui, ó, entrando nesse buraco. Você fez várias perguntas em uma. Eu falo muito, mas também, né, tu perguntou muita coisa. É, que eu já nem lembro mais. Depois você falou... E você se perdoa hoje em dia? Se você vê que não era a sua culpa o papel... Ah, mas não era a minha culpa mesmo. Também tinha uma coisa muito egóica minha de achar que uma novela inteira dá errado por causa de uma pessoa. Pelo amor de Deus. Uma coisa que tem 300 pessoas envolvidas, né? Acho que tem muito... É uma novela que tem muitos problemas. Eu era um desses problemas. Mas acho também, analisando assim de fora, eu acho que o Manuel Carlos foi super vanguardista nessa novela, cara. Porque eu lembro que no início ele falou assim, você acha que a gente precisa justificar a origem dela por ela ser uma modelo, muito falar que ela era pobre? Eu falei, claro que não, maneco. Ele falou também, acho que não. Não vamos, não. Só que era um país, um Brasil, que a gente estava achando que a gente estava lá naquele brasileiro cordial, né? A gente estava achando que o brasileiro, que a população... Que era o Leblon do Manuel Carlos, o Brasil. Exatamente. Que era o Leblon do Manuel Carlos, exatamente. E não. A gente também pode analisar muito o Brasil a partir dessa novela. Assim, para uma mulher negra ter destaque social, emocional, você tem que justificar de onde ela veio, que buraco que ela veio para merecer estar aí. Então, eu acho... Mas eu perdoe totalmente, inclusive, eu acho que só estou sentada aqui hoje conversando com vocês por causa dessa novela, tá? Essa novela foi a mudança da minha carreira. Muito obrigada. Muito obrigada.